Evair e Júnior né, Evair o matador, o maior goleador do Palmeiras né, 197 gols pelo Palmeiras né Quem? Evair, acho que tem um pouquinho mais, 126, 126 gols pelo Palmeiras, já jogou na seleção também né Jogou na seleção, tá vindo aqui pra Cajazeiras no evento, esse evento aí é pra comemorar o que? É pra comemorar o que? Qual que é o sentido? Além de comemorar 3 anos de consulado né, a gente em junho agora completa 3 anos de consulado Em Cajazeiras, oficialmente né, é um grande evento que a gente já tava planejando desde o ano passado né Tentava tirar do papel, mas aí segurava via as despesas e tal, e esse ano a gente botou pra frente e tava na luta Pra valer né, isso aí a gente, é um evento de porte muito grande pra Cajazeiras né Demais É um evento desse trazer dois grandes jogadores né, nacional e por que não internacional Internacional também Júnior, preta campeão mundial pra seleção brasileira, Evair nem se fala, é um grande jogador, atacante Que nem todo mundo conhece a história né, do Evair Campeão pelo Vasco, pelo Palmeiras né E aí você traz dois grandes jogadores desses pra Cajazeiras né Pela primeira vez eles estão fazendo um evento desse na Paraíba né Não só em Cajazeiras, como na Paraíba né, então aí a gente tá trazendo muitos torcedores Inclusive já teve gente que tá organizando caravanas né, da região de perto Já teve ingresso vendido pra João Pessoa, ingresso vendido pra Remígio, Lavras, Amangabeira Pessoal do Rio Grande do Norte também vem né Rio Grande do Mossoró, a turma de lá do Mossoró vem Exu, Pernambuco, a torcida Força Alviver de lá também já tá comprando ingressos né E eu acredito que vem muito torcedor de fora Vai ser uma festa, se Deus quiser vai ser uma grande festa Vai ser aonde esse evento? Esse evento vai ser na Imperial Recepções, ali ao lado do Inginho Pires né, a casa de show Barão do Rio Branco Barão do Rio Branco Gente, de início tentou fazer na BB, porém o local da Imperial se torna mais bonito até Pra fazer uma... Aconchegante também Aconchegante, mais conforto pra quem vai né E se torna mais bonito até pra fazer uma ornamentação né Sim, com certeza O pessoal vai levar suas bandeiras Vai levar fogos, Lindomar? Com certeza Fogos, sinalizadores, fumaça pra recepcionar Lindomar Esses dois grandes ídolos da história da sociedade esportiva Palmeiras Que o Cavalcante acabou de falar aqui agora e eu só vou complementar né O Ivair é bicampeão paulista e brasileiro em 93 Bicampeão brasileiro em 93, 94 Campeão do Rio São Paulo em 93 Campeão da Libertadores em 99 O Juninho, lateral né Que foi campeão paulista com aquele saudosismo time de 1996 Do Vanderlei e Luxemburgo Luxemburgo Onde o time fez 102 gols né Goleando todos os adversários Então ele foi campeão paulista em 96 Campeão da Mercosul em 98 Campeão da Libertadores em 99 Campeão do Rio São Paulo em 2000 E penta campeão mundial com Luiz Felipe Escolar em 2002 Então são dois grandes ídolos do nosso passado aí Que tá trazendo o consulado Pra alegrar a cidade de Carjazeiras e toda a região